Então, pessoal, peguem o livro de vocês. Como é que a aula vai funcionar hoje? Vai funcionar do jeito que... Eu vou deixar vocês falarem hoje. Eu quero ouvir de vocês. Quero saber até onde vocês estão entendendo. Tem que achar meu lápis. Achei meu lápis. A gente falou, né? Página 36. Eu corrigi tudo. Pega a página 37. E vai funcionar o seguinte. Vocês podem abrir o áudio. De preferência áudio. Mas se você estiver muito, muito com vergonha. Não quiser aparecer de jeito nenhum. Nem a gente ouviu você falando. Você pode ler, viu? Você pode digitar, tá bom? Mas a preferência é no áudio. Ah, tá. Para quem está perguntando sobre as outras aulas, algumas ainda estão sendo colocadas, tá bom? A gente está... Às vezes demora um pouquinho, mas... Se não tem ainda, logo, logo vai ter. Eu vou só conferir lá, tá bom? Página, então, 37. Questão 1. Leia as frases a seguir, pesquise sobre os filósofos e as escrevam, que as escreveram, e responda como elas concordam ou discordam com a filosofia que busca a essência. Não dá para ficar voltando, não. Eu vou procurar o texto. Vou procurar o vídeo, depois eu falo. Ah. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Vocês acham que essa frase do Sócrates concorda para que você conheça a essência de quem você é, que a gente estava falando, a busca da essência da pessoa, aquela coisa que tem mais interior seu? Então, coloca um assim, então. Sabe essas reações? Concorda? Discorda. Não tem para baixo. Se discordar, bate palminha. Discorda? Tá. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. O que ele quer dizer aqui? Exatamente que, graças a... Se você parar para se entender, para se conhecer melhor, vai fazer uma grande diferença para você saber sobre todas as coisas, tá bom? Sobre os seres, você vai poder conhecer melhor o outro e não ficar apenas apegado às coisas superficiais, mas conhecer de verdade. Gabriel, você que ligou o áudio por último, nós estamos fazendo a correção das páginas, tá? E aí, se você quiser responder, levanta a mãozinha. Se tiver com muita, 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 muita vergonha, você digita no chat a resposta que você quer, tá bom? Tá bom? O que aparece, rosto daquilo que não aparece? O que aparece, rosto daquilo que não aparece? Professor, tá me ouvindo? Tô. Eu não entendi. Você já corrigiu a A? Não entendi nada. Eu não entendi nada. Corrigi? De novo? Nem deu para perceber que você corrigiu. Tá bom. É porque assim, o que ela quer no exercício, né? Que você pesquisasse um pouco sobre isso e que respondesse se você, dentro da filosofia de entender as coisas, a sua essência, de saber quem você é de verdade por baixo de tudo, né? Acima dessa superfície que você está mostrando, aquilo que faz parte dentro de você. Essa frase está concordando ou discordando com essa busca de conhecer a essência. Então, por exemplo, por isso que eu perguntei, fala assim ou assim, né? Ou assim, quer dizer, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. O que ele quer dizer com isso? No momento em que você aprender sobre você, aí sim você vai conseguir olhar o outro, aí sim você vai conseguir entender que existem outras coisas. Mas qual é a resposta? É isso! Mas eu não entendi! Posso falar de novo. Então, ó, conhece-te a ti mesmo. Primeira regra que ele está falando. Desde que você precisa parar, pensar sobre você, não precisa ser exatamente com as palavras que eu estou falando, tá? Isso é um pensamento, você escreve um resumo disso. Você conhece você e aí sim você vai conseguir conhecer o outro. Por quê? Por exemplo, você pode falar, professora, eu te conheço bem. Conheço características, conheço frases que você fala, conheço o jeito que você se veste, por exemplo. Mas se você não conhecer você, como é que você vai saber quem eu sou de fato se você não conhece nem você? Você sabe... Não, mas aí não tem uma resposta definida. Ai, meu Deus. Tem mesmo. Não vou poder falar pra vocês, por exemplo. Escrevo exatamente tal e tal página. Página... Tal e tal palavra. Página 37, Gabriel. Mas tá, qual é... No seu livro tem resposta? Quê? Mas fala então a resposta, dá pra ouvir? É que passou um caminhão bem barulhento aqui na frente. A resposta é que sim. Peraí. Leia as frases a seguir, pesquise sobre os filósofos e escreva e responda como elas concordam ou discordam da filosofia e a busca da essência. Basicamente, então, ela concorda porque ela quer que você pesquise sobre o seu próprio interior, pra aí sim você entender o interior do outro. Por exemplo, você que tá dizendo que tá com dúvida. Você tem um segredo muito grande? Tá bom. Porque eu não conheço o seu segredo. Quem é a sua melhor amiga? A Elisir e a Ana Sofia. Ana Sofia? Elisir, é. Tá. A Ana Sofia, por exemplo, ela sabe se isso é o maior segredo? Não. Não, tudo bem. Tudo bem, não tô querendo julgar aqui. Tem coisas que eu também não conto pra todo mundo. Coisas que são pessoais. E tá tudo bem também a gente ter coisas pessoais. Mas ela é a pessoa que mais te conhece, certo? Uma delas. Tirando talvez a sua mãe ou algum parente próximo, né? Então, são essas pessoas que conhecem a sua essência, certo? Sabem características, sabem jeitos seus, sabem coisas que você acredita, a sua cor favorita. Por exemplo, a vez que eu falei que a Ana Sofia ia gostar de rosa. Acho que você até virou e falou, ela odeia a rosa. Foi a primeira pessoa que já mandou... É, eu não esqueço mais não, que você odeia a rosa. Então, foi a primeira coisa que você já avisou ali no grupo, ela odeia a rosa. Porque você conhece bem ela. Por eu não conhecer a cor favorita dela, por exemplo, eu usei esse exemplo, tá? Só que isso permite com que você que é uma pessoa próxima a ela, conhece mais a essência dela. E a pessoa mais próxima de você é a que vai chegar mais próxima de conhecer tudo dentro de você. Eu não tô falando de nada físico, tô falando do ser emocional. Por exemplo, às vezes eu tô assim, né? Parada pensando. Eu posso não estar falando nada. Meu namorado, por exemplo, que é uma das pessoas que mais me conhece, na hora ele fala. O que que tá errado? Ele sabe, porque ele me conhece bem, tá? Então, essas pessoas que estão bem próximas a você vão te conhecer bem. Ok, isso é um ponto. E se a gente tá falando sobre a essência? A frase, eu acho que ela se encaixa nisso. Você só vai entender que a pessoa tem uma essência quando você entender a sua. Por exemplo, se você não parar pra refletir. Nossa, eu tenho segredos meus, eu tenho coisas que eu quero compartilhar, coisas que não. E, por exemplo, às vezes você não quer falar isso. E a pessoa fica te pressionando, né? Não, fala, 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 fala. Isso é uma coisa. Mas como você quer preservar isso dentro de você, digamos que a Ana Sofia vire e fala, eu não quero falar alguma coisa. Você conhece você e sabe quanto seria ruim uma pessoa ficar em cima de você pra falar. Então você, conhecendo você e as suas reações, sabe respeitar o espaço do outro. Porque assim você também vai conhecer melhor ele. Tá bom? Entendeu? Então a gente só consegue conhecer melhor o outro quando a gente conhece a gente primeiro. Por completo. Então temos que parar, refletir sobre a gente, as nossas ações, os nossos sentimentos. Às vezes pode acontecer uma coisa que parece leve pra você, foi pesada. Então a gente precisa conhecer a nós mesmos. E assim é que a gente vai conhecer todo o resto. Tá bom? Tá bom. Agora eu entendi. O que aparece? Rosto daquilo que não aparece. Essa parte. Tá então. Concordando com a ideia ou discordando? Você também falou, Amanda, mas é que várias pessoas avisaram no grupo que ela não gostava de rosa. Ela deve detestar muito porque muitas pessoas mandaram mensagem sobre isso. Não entendeu. Tá bom. Eros. Então, como eu estava falando pra Jamile, às vezes, pra você conhecer o outro, você precisa se conhecer. Saber que existe limites e limitações, que existe coisas em você, internas, por exemplo. Que não é... Qual é a característica, pode-se me escrever no chat, que as pessoas mais te reconhecem. Podem escrever no chat. Qual que é a característica que vocês mais consideram do Eros? Pode ser física, pode ser... Não tá no grupo da sala, mas eu tô falando aqui mesmo no chat. Eu nem sei o que é isso, outra Sofia. Aham. Tô vendo aqui, podem escrever. Tão falando, Eros, que você é jogador de Roblox, você é muito educado, é muito companheiro, gosta de futebol. Educado. Tão vendo, você é uma pessoa bem educada. Muito bom no Fortnite. Muito bom no Fortnite. E essas características... Te completam como um todo? Representa, de fato, quem você é por dentro? Tudo aquilo que você carrega? Isso acaba entrando já na próxima, né, também. Não. São partes de você. E quanto mais as pessoas se aproximarem, mais coisas vão conhecer sobre você. Pessoais, psicológicas, reações. Coisas que são, por exemplo, Ah, ele não gosta de falar isso. Ou, ah, eu não quero falar sobre isso. Ou, ah, eu gosto de determinado assunto. Sabe? Coisas que estão internas em você e fazem parte de você, a sua essência. Tá bom? Então, quanto mais se conhece sobre a sua essência, mais se sabe que a essência do outro também tem que ser conhecida. Quando você observa que, às vezes, você está triste, você consegue ver que o outro também, às vezes, fica triste. Então, você só consegue se perceber quando você vê o outro. Imagina, então, uma sociedade em que, sei lá, a Bruna nunca ficou triste na vida. Bruna, você é a pessoa mais feliz desse mundo. Não importa o que aconteça, a Bruna está feliz. Tá? É um exemplo. No caso da Bruna mais feliz de toda a face da Terra, se uma outra pessoa fica triste, ela vai conseguir saber como é o sentimento? E vai conseguir ajudar a pessoa? Não. Ela não conhece esse sentimento? Então, muito daquilo que a gente consegue entender, são coisas que a gente passa. E a gente só consegue avaliar isso quando a gente para e pensa. Tá? Fez sentido, Eros? Reflita mais sobre isso, tá? E aí, por exemplo, o que aparece? Rosto daquilo que não aparece. Basicamente, por exemplo, quando a gente fala Daniel, eu estou te vendo. Eu posso estar vendo você fisicamente, mas eu não sei o que você está passando por trás disso tudo. Entende? Essa frase tem a ver com isso. Às vezes, você pode estar passando vários problemas em casa, ou problemas pessoais, que eu posso não reparar pelo vídeo. Mas eu estou vendo a sua fisionomia. Tem pessoas que dizem, que pessoas que dão muita risada, e não é que a pessoa não é feliz. É. Mas é que às vezes a dor é grande dentro dela, e ela mascara tudo isso, com muito sorriso, alegria o tempo todo, como se nunca ficasse mal. Entendeu? Então, eu, por exemplo, acredito que às vezes é bom não ficar tão feliz, mas não é bom ficar triste o tempo todo, tá? Então, o que que aparece? O rosto. A parte por fora daquilo que não aparece, que é a coisa que tem a ver com dentro de você, tem a ver com a sua essência. Então, essa B também tem a ver com a ideia, tá bom? E a C, página 38. Não vás para fora, volta a ti. No interior do homem habita a verdade, a necessidade de busca. Santo Agostinho. Isso aqui também concorda, né, com a ideia, já que não é pra você ficar só olhando pra fora. Ah, só vendo o outro, só cuidando do outro, só fazendo pelo outro. Você precisa parar e se analisar, parar e se cuidar, parar e ter momentos pra você equilibrar o seu emocional, o seu psicológico, se conhecer, pra assim você seguir, tá? Como é que você vai olhar pra fora, sendo que você não conseguiu nem olhar pra dentro ainda? Tudo bem? Eu acho que essa da página 41 vai ser mais fácil. Eu voltei porque muita gente não tinha respondido essas aqui. Página 41. Agora eu quero que vocês levantem a mão pra poder responder, tá? O que vocês colocaram. O que é o ser humano? Podem responder o que vocês colocaram. Eu falei na C? Não vaz para fora. Volta-te. No interior do homem habita a verdade. Muitas vezes, em vez de você só olhar pra fora, só olhar pro outro, você precisa parar, se reestruturar, se conhecer, conhecer quem é você, também, às vezes, pra que o de fora não te mude, tá? Porque, por exemplo, digamos que você não conhece a você mesmo, apenas é guiado por alguém de fora. Pode ser um youtuber, pode ser um jogador de futebol, pode ser alguém que você se inspira, certo? Mas se você nem conheceu a você, você vai ser guiado por uma outra pessoa? Então, para, se conhece, se estrutura, e aí, depois, sim, você deve olhar pra fora, tá? Vocês não fizeram a página 41? Não? Nem a 42? Não também? Vocês fizeram a atividade de fazer as questões com resposta? do capítulo? Pode falar elas, então. Mari... Desculpa. Amanda. Pode começar. E cada um pode pegar também no caderno o que que fez a atividade das questões com resposta, tá? Profe, eu não quero falar. Eu fiz, mas... Eu não quero falar, professora. Fala uma só. Não precisa ser difícil, não. Davi Moraes, quanto tempo? Não precisa ser difícil, não. Quem vai ser a próxima pessoa? Pode falar a primeira, não tem problema. O que é ser social? Ter amigos, aprender uns com os outros, pode ser o nascimento, na família, valores, palavras, trans e higiene, higiene, alimentação, igreja, amigos, escola, trabalho, etc. É verdade. O ser social, então, é aquele ser que é construído socialmente, certo? É aquele que pode ser cuidado, ensinado e trocando experiências com a família, com os amigos, com a igreja, com a escola, com as pessoas que têm contato, né? Tá certo? Quer falar na Sofia? Você não fez essa tarefa? Ah, das questões que você tinha que responder, escrever a questão e responder. Não? Ninguém mais fez? Só a Amanda? Vocês estão me enrolando, né? Tô vendo isso aí. Pessoal, vamos finalizar, então, vamos continuar com o capítulo. Na página 40, a gente tava lendo sobre, na semana passada, nós lemos sobre esse movimento da corrida, né? Que a pessoa, numa corrida, ela faz parte da equipe, ela não tá sozinha. Mesmo que ela não esteja lá, ela faz parte, ela ajudou também, construiu junto. E essa viver em sociedade, esse viver em sociedade, ele permite com que todos nós, unidos, completamos um objetivo em comum. Tá bom? Investigação. O ser humano não está sozinho no mundo. Basta olhar a diversidade que o cerca. Passando, pensando isso, a ciência classifica tudo o que existe em categorias. Seres inorgânicos, como pedras, água, e seres orgânicos, como minhocas, os homens. Uma pergunta, quer dizer que o ser humano e as minhocas estão na mesma categoria? sim. Se for pelo critério biológico do ser humano. Então, que nós também somos seres orgânicos, né? O ser humano, as minhocas, os elefantes e as plantas são seres vivos. Entretanto, é claro que o fato de um ser humano ter vida não iguala minhocas, pois cada um tem as suas especificidades, certo? Então, quando a gente está falando um tem vida e outro não, uma pedra tem vida? Não. O rio, ele é considerado que tem vida quando tem seres vivos dentro, mas ele, de fato, não tem vida. Quem é vivo é os animais que tem lá dentro. Refletindo sobre isso, muitos filósofos tentaram responder a questão, o que é o ser humano? Isso daí já responde a 1.41, né? Pergunta-se o que define o ser humano essencialmente, o que é que na sua essência é um ser humano, certo? A partir das condições dadas, uma realidade nova essencialmente humana, ou seja, a capacidade de... Podem grifar isso aí no livro de vocês, viu? O que que faz, então, o homem, né? Essencialmente, o filósofo Karl Marx disse que o mais significativo para o ser humano é a sua capacidade de criar, a partir das condições dadas, uma realidade nova essencialmente humana, ou seja, a capacidade de transformar a natureza para suprir as necessidades, aprendendo com quem já viveu e atuando em cima do que já foi criado. Então, a ação sobre a realidade é ao mesmo tempo. Tempo, individual e social. Pessoal, o que que ele está falando aqui? Que o que que torna essencialmente o homem? Aquele ser que é capaz de transformar a realidade que lhes é imposta usando toda a história que já foi construída, por exemplo, imagina se... Onde é para grifar? O segundo parágrafo. A partir da parte do Karl Marx... Nossa... Aqui, até o final do parágrafo. Então, no caso, o que que ele está falando aqui? O que que é o... O que que torna a gente humano? A capacidade de criar, tá bom? Só a criar? Não. A de também de utilizar os meios que já foram criados pela nossa história. Imagina, por exemplo, se hoje a gente ainda tivesse que reinventar o fogo. Imagina se a gente não lembrasse nada de história, não guardasse nada. Aquela época as pessoas inventaram o fogo e ficou naquela época e cada vez a gente tem que reinventar o fogo toda vez. Vocês vão ter que reinventar o fogo. Não adianta, por exemplo, se sua mãe ou seu pai ou seu responsável inventou o fogo. Tá? Toda hora tem que reinventar o fogo. Então, nós somos seres sociais históricos. A gente acaba aprendendo com a sociedade que nos cerca. Tá? Esse meio de aprender é uma forma também de continuar caminhando. Você está com a mão levantada, Jamília. Ai, desculpa, professora, porque da última vez eu levantei, né? Eu achei... Beleza. Não sabia. Tá bom. Então, gente, vocês entenderam isso? A ideia do ser... Tá entendendo, Ana Sofia? Ou só tá dançando? Beleza. Então, entenda. Por favor. Gente, como eu disse, né? Qual que... Então, vocês já podem até responder. Pelo menos pra Marx, esse é um dos... dos fatores que nos tornam humanos. A gente, por exemplo, minha cadeira, minha mesa, tudo é de madeira. Essa cadeira já estava formada na natureza pra me utilizar? Como são com os animais? Não. A gente modificou a madeira pra transformar em mesa e cadeira. Tá? Então, a capacidade do homem de criar, recriar, modificar a natureza, isso permite com que o... o ser humano seja diferente dos animais. Tá bom? o de aprender com a nossa sociedade. Apesar de ser um fato individual, ele também é social. Porque a gente aprende o que a sociedade criou. Continuando. Entenda na prática. O ser humano é capaz de, por exemplo, viajar pelo sistema solar, comunicando-se em tempo real no espaço planetário, ou armazenar uma biblioteca inteira e um pendrive. Tal desenvolvimento foi conquistado porque os seres humanos ancestrais deixaram tudo que descobriram. Aprenderam e produziram. Então, é por meio do que eles deixaram que a gente reproduziu novas coisas. Isso é possível porque os indivíduos estão integrados à humanidade, ou seja, são seres sociais. A gente aprende com o conhecimento do outro. Cada ser humano que nasce não precisa começar do zero. Ele começa do ponto em que o humano se encontra. Já imaginou se cada pessoa que tivesse que voltar para a caverna, aprender a produzir o fogo, praticar a agricultura. Imagina, todo mundo nasce nômade, caçador, coletor, e aí depois é que você, ao longo da vida, você vai descobrindo a agricultura, tudo de novo. Muitas pessoas nem iam conseguir, né? A gente deu sorte porque nós vivemos em uma sociedade que tudo que eles já carregam a gente só segue, né? A partir dali. Por exemplo, hoje nós temos um mundo bem tecnológico, certo? Na geração de vocês, vocês vão poder modificar essa tecnologia bem mais, bem mais avançado, bem melhor, bem mais rápido. Por exemplo, quando eu tinha, eu era um pouco mais nova que vocês, surgiu o MP3. Foi o primeiro local que a gente poderia gravar a música. Era parecido um pendrive, era mais ou menos desse tamanho aqui. Tá? E aí as pessoas podiam conectar o fone e cabia, acho que até 300 músicas. Nossa, a gente ficava super se achando. Que tecnologia, entendeu? O celular não tinha ainda, a maioria dos celulares ainda não tinha um local pra colocar música nem nada. Então, cada vez mais, isso mudou muito rápido. E aí já veio as tecnologias do celular e cada vez menor. E aí veio o pendrive que era pequenininho hoje em dia. Hoje em dia você nem precisa de nada. Você tem um Spotify que vai... Você consegue todas as músicas ali. Não precisa nem estar no seu celular. sei lá, tijolão da lotinha. Ficou lá em São Paulo. Eu vou trazer um dia pra vocês quando eu for lá visitar minha mãe. Então, a gente só vai aprendendo, né? Do ponto de part... Do ponto aonde a gente chegou. Se chegamos na Terra agora com essas tecnologias, a geração de vocês vão poder desenvolver ainda mais. É a partir dessa condição que começa a ação do homem pelo mundo. Essa ação é chamada pelo Marx de trabalho. Trabalho, nesse caso, não pode se resumir a emprego. Trabalho assalariado, que é somente a maneira de os homens estabelecerem para produzir a sociedade capitalista. Então, não é só para trabalhar para ganhar dinheiro, né? Esse assunto será tratado em outra oportunidade. Agora, o que interessa saber é que o ser humano, diferente de todos os outros seres, precisa transformar a natureza, pode grifar isso aqui também. Então, o ser humano, ele necessita dessa transformação da natureza junto às pessoas com as quais estabelece relações sociais. Assim, ele cria o mundo dos homens e das mulheres e ao fazer isso, aprende coisas, muitas coisas e modifica constantemente, tornando-se cada vez mais um ser social. Então, é por meio dessas mudanças constantes que a gente aprende também, tá? Pessoal, vão colocando aí no chat o nome de vocês, página 41. A partir do precisa. Precisa. Veja a seguir o que Marx com o seu livro O Capital pensa acerca do trabalho, essa atividade própria do ser humano que o diferencia de todos os seres. O que a gente está falando disso? Por exemplo, um gatinho. A gente aqui que ama gato. Por acaso, o seu gato precisa modificar a natureza para viver? Ou o seu cachorro? Não. Ele só vai vivendo. Se você não estivesse cuidando dele, ele ia cuidando da vida dele. De boa na terra. Então, basicamente, diferente do homem, a gente precisa modificar a natureza. A gente não vive sem fogo, a gente não vive sem instrumentos para, por exemplo, caçar. Mesmo que você for um caçador-coletor. Imagina como é que você vai brigar contra um elefante, sei lá, uma vaca para você comer com essas unhas que a gente tem. Com os nossos dentes. Igual um animal selvagem, por exemplo. A gente sempre precisou modificar a natureza para poder ajudar a gente a se desenvolver, tá? Sempre foi necessário. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.